Um guindaste caiu e atingiu a fachada de vidro de um prédio em Nova York. Seis pessoas ficaram feridas, é destaque do noticiário internacional que você vê aqui no Primeiro Impacto. Que coisa impressionante! Meu Deus, ali embaixo todo mundo saiu correndo pra não ser atingido pelos estilhaços de vidro, hein? Tá aqui na tela do Primeiro Impacto. Mas credo! Que susto! Olha, rua movimentada, o guindaste despenca, leva os vidros ali do prédio do lado, tudo vai caindo ao chão, inclusive a parte do guindaste que despencou ali da estrutura maior. Veja só, essa estrutura estava presa no altura de 54 andares em construção. E aí começou um incêndio. Depois foi que ela despencou nessa avenida super movimentada. Muitas pessoas passavam no momento e houve correria. O edifício vizinho, como você pode ter percebido, também foi atingido e teve janelas quebradas. Agora, as causas do acidente, que é grave, hein? Ainda estão sendo investigadas.